Querido Universo, com profundo respeito e imensa gratidão, venho até você hoje para pedir uma conexão com a energia reikiangular. Compreendo que essa energia poderosa é um reflexo da ordem divina que permeia o Universo e que ela tem o potencial de trazer alinhamento, equilíbrio e fortalecimento para a minha vida. Peço que essa energia me ajude a alinhar meus pensamentos, palavras e ações com a minha verdade mais profunda e com a sabedoria universal. Que ela me ajude a equilibrar minhas energias, trazendo harmonia para todas as áreas da minha vida. Que ela fortaleça minha conexão com o Divino, aprofundando minha compreensão e minha capacidade de amar e ser amado. Peço também que essa energia me ajude a canalizar cura e harmonia para minha vida e para a vida daqueles ao meu redor. Que sua presença me ajude a abraçar a alegria, a paz e a abundância que o Universo tem para oferecer. Que a energia reikiangular me ajude a explorar o meu potencial máximo e a avançar em minha jornada espiritual. Que ela me leve a um estado de consciência plena, onde eu possa ver claramente o meu caminho e tomar decisões que estejam alinhadas com a minha verdade interior. Com amor e gratidão faço esta oração. Que assim seja. Amém.